Oi galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e nós vamos continuar o mês do Meio Ambiente e Cidadania. Hoje nós vamos fazer uma atividade utilizando papelão e algumas imagens, tá bom? Qual é essa atividade? Nós vamos fazer um quebra-cabeça, muito legal. Vocês podem colocar um desenho ou até mesmo numerado, igual eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma imagem de uma revista onde tem uma mãe e uma criança e do outro lado eu fiz os números de 1 até 9 numa folha de sulfite. Colei no papelão e agora a gente vai cortar e vai virar o nosso quebra-cabeça para a gente brincar bastante. Depois de cortar todos os papéis é só embaralhar bastante e tentar colocar na ordem. E agora virando as pecinhas, vamos montar a imagem. Dá para fazer a mesma coisa. Vocês viram? Consegui montar o meu quebra-cabeça. Façam o quebra-cabeça de vocês aí também, na casa de vocês, utilizando os números ou alguma imagem que vocês têm em casa. Se tiver muito fácil, pode cortar com maior quantidade ou até mesmo em menores quantidades de peças para ficar mais fácil, tudo bem?